Você quer, eu quero Você quer, eu quero Vem que eu vou te dar 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 Bebida na boquinha, tu vai ter que empinar Você quer, eu Vem que eu vou te dar Você quer, eu quero Vem que eu vou te dar Vem que eu vou te dar Vem que eu vou te dar Bebida na boquinha, tu vai ter que empinar Agora empina, bebe, bebe, empina Empina, bebe, bebe, empina Empina, bebe, bebe, empina Bebe, 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 bebe Empina, bebe, bebe, empina Empina, bebe, bebe, empina Empina, bebe, bebe, empina Empina, bebe, 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 blog, empina Você quer, eu quero Vem que eu vou te dar Bebida na boquinha, tu vai ter que empinar Bebida na boquinha, tu vai ter que empinar Empina, bebe, bebe, empina Empina, bebe, bebe, empina Empina, bebe, 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 blog, empina Bora, essa é pra tocar nos paredões Bora, meu patrão, eu sou o Brasil Só é essa aí, menino É a cebola no cadê Apaixonar os corações Não vem dizer que você já me esqueceu Meu coração Não vou te magoar Nem te fazer chorar Vou te dar um amor sem fim E fazer você feliz Eu não vou mais errar Nem vou te enganar Vou estar sempre ao seu lado Nunca vou te abandonar Não vem dizer que você já me esqueceu Meu coração Te escolheu Pra te dar o amor Que eu nunca dei Fazer você feliz Aprendi a amar Não vou te machucar Sem você Eu não sei viver Toda minha vida por você Amor não há Fique aqui Larga tudo E volta pra mim Não vou te magoar Não vou te magoar Nem te fazer chorar Vou te dar um amor sem fim E fazer você feliz Eu não vou mais errar Nem vou te enganar Vou estar sempre ao seu lado Eu não vou mais errar Onde eu vou Veste em você Será meu bem Se pensa em mim Não sei Oh, meu amor Vem pra mim Meu coração Sem te ser É que eu vou É você Pra mim Celeste amor Sempre quis Você Aqui Não sei porquê Te amo assim Será ilusão Viver distante assim Eu vou te amar sem fim Oh, meu amor Celeste amor Sempre quis Você Verá que eu vou Tem você Tem você Pra mim Celeste amor Sempre quis Você Verá que eu vou Tem você Pra mim Celeste amor Sempre quis Sempre quis Você Aqui Eu vou te amar sem fim 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 Quanto mais envolvente Eu piro com isso, eu piro com isso Ela rebolando na dança do Egito Eu piro com isso, eu piro com isso Ela rebolando na dança do Egito Agora se é a brincadeira mais gostosa Mora brincadeira do caguinho assim Eu canto assim a nova dança Que já tá bombando É sucesso na balada, todo mundo comentando Essa nova dança que vem lá do oriente Um momento sensual e muito envolvente Não é a dança da Arábia Nem a dança do ventre É a dança do Egito Quanto mais envolvente Eu piro com isso, eu piro com isso Ela rebolando na dança do Egito Eu piro com isso, eu piro com isso Ela rebolando na dança do Egito Agora se é a brincadeira mais gostosa Bora brincadeira do Carvinhão C Bora brincadeira do Carvinhão C Bora brincadeira do Carvinhão C Eu fui no zoológio e vi uma coisa engraçada O macacinho brincando, pulando de garra em gaia De uma hora pra outra foi tudo bem, de repente o macaquinho passei de uma dancinha diferente Faz a brincadeira vai Olha, olha, olha minha gente, olha o macaquinho com a dancinha diferente Olha, olha, olha minha gente, olha o macaquinho com a dancinha diferente Eu digo caco, caco, caca, só dancinha do macaco Caco, caco, caca, só dancinha do macaco Bora, bora a brincadeira do Caginho Essa brincadeira é mais gostosa, menino Eu fui no zoológico e vi uma coisa engraçada Uma cadinha brincando, pulando de gai em gaia Eu fui no zoológico e vi uma coisa engraçada Uma cadinha pulando, brincando de gai em gaia De uma hora pra outra foi tudo bem De repente o macaquinho fazendo uma dancinha diferente Faz a brincadeira vai! Olha, olha, olha minha gente Olha o macaquinho com a dancinha diferente Olha, olha, olha minha gente Olha o macaquinho com a dancinha diferente Eu digo caco, caco, caca, essa dancinha do macaco Caco, caco, caca, essa dancinha do macaco Bora, bora a brincadeira do Caginho Faz uma batata com seu coração! Faz uma batata com seu coração! Faz uma batata com seu coração! Caco, 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 cacinho Mas eu fico a pensar, que você ainda vai me perdoar Eu vou te reconquistar, te dar o amor que eu não soube dar Deixa eu te amar, eu quero ter você a vida inteira Eu quero você de toda maneira, não aguento mais ficar longe de você Eu quero me entregar, eu quero te dar todo o meu amor Eu quero de volta o seu calor, nem que eu tenha que esperar Eu estou sozinho nessa solidão Porque você me deixou, meu coração você levou Você foi embora, nem deixou eu te explicar O que me aconteceu, o culpado não sou eu Mas eu fico a pensar, que você ainda vai me perdoar Eu vou te reconquistar, te dar o amor que eu não soube dar Deixa eu te amar, eu quero ter você a vida inteira Eu quero você de toda maneira, não aguento mais ficar longe de você Eu quero me entregar, eu quero te dar todo o meu amor Eu quero de volta o seu calor, nem que eu tenha que esperar Deixa eu te amar, eu quero ter você a vida inteira Eu quero você de toda maneira, não aguento mais ficar longe de você Eu quero me entregar, eu quero te dar todo o meu amor Eu quero de volta o seu calor, nem que eu tenha que esperar Quem sou eu? O emprazado Quem sou eu? O emprazado O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu, menino? O emprazado Administra as empresas e paga os funcionários Quem sou eu? O emprazado O cara que tem moral e tem carrão, é estourado Quem sou eu? Administra as empresas e paga os funcionários Quem sou eu? Essa é mais uma, vai estourar com a bunda no cadinho O som dos poidões Foi meu patrão e eu sou o Brasil E quando chego na festa, já começo o comentário O cantor já manda alô, chegou o empresário Eu marco é presente, só o elite do meu lado É de cordão de ouro e carro importado Sou patrocinador, sou eu que paga a conta Mulher que anda comigo, fica logo beba tonta Sou patrocinador, sou eu que paga a conta Mulher que anda comigo, fica logo beba tonta O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu? O emprazado Administra as empresas e paga os funcionários Quem sou eu, menino? O emprazado O cara que tem moral e tem carrão, é estourado Quem sou eu? O emprazado Administra as empresas e paga os funcionários Quem sou eu? O emprazado E quando chego na festa, já começo o comentário O cantor já manda alô, chegou o empresário Eu marco é presente, só o elite do meu lado É de cordão de ouro e carro importado Sou patrocinador, sou eu que paga a conta Mulher que tá comigo, fica logo beba tonta O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu? O emprazado Administra as empresas e paga os funcionários Quem sou eu? O emprazado O cara que tem moral e tem BMW Quem sou eu, menino? O emprazado Administra as empresas e paga os funcionários Isso me é um empresário Música Você diz que não dá mais Que é pra te deixar em paz Só pra me machucar Depois quer me encontrar Diz que não tem um valor Que não quer o meu amor Só pra me magoar E me fazer chorar Mas agora vou mudar Não quero mais te encontrar Me esqueça de uma vez Bye, bye, adeus Eu vou mudar Eu não quero mais chamar Faz o favor de esquecer Que um dia eu amei você Não vou chorar E não tente me enganar Aprende me dar valor Não quero mais o seu amor Você diz que não dá mais Quer pra te deixar em paz Só pra me machucar Depois quer me encontrar Diz que não tem um valor Que não quer o meu amor Só pra me magoar E me fazer chorar Mas agora vou mudar Mas agora vou mudar Não quero mais te encontrar Me esqueça de uma vez Bye, bye, adeus Eu vou mudar Eu não quero mais chamar Eu não quero mais chamar Faz o favor de esquecer Que um dia eu amei você Não vou chorar E não tente me enganar Aprende me dar valor Não quero mais o seu amor Eu vou mudar Eu não quero mais chamar Faz o favor de esquecer Que um dia eu amei você Manda nunca de mim Apaixonando os corações Fecho os olhos e vejo você aqui Dizendo pra mim Que me ama Estou sofrendo sem você aqui Oh meu amor Volta pra mim Mas você não quer saber Diz que eu não te mereço Eu preciso de você Pra arrancar a dor do meu peito Quero que diga pra mim Que vai me perdoar Volta meu amor Eu quero ter de volta Os seus beijos O meu coração Não aguenta mais sofrer O que eu te fiz Não vai mais acontecer Você de novo Olha meu amor Eu te peço Por favor Me perdoa Mas você não quer saber Diz que eu não te mereço Eu preciso de você Pra arrancar a dor do meu peito Quero que diga Quero que diga pra mim Me perdoar Me perdoa Me perdoa Você não sabe O quanto eu espero Por você Eu estou Eu estou completamente Eu estou completamente Arrependido Eu sei Eu sei que um dia Eu fiz Eu sei de novo Eu sei de novo Olha meu amor Eu te peço Por favor Me perdoa Me perdoa Arrependido Eu sei de novo hair de novo Me perdoa Eu estou aqui tão sozinho, tão triste porque você não está aqui Você me deixa e sai por aí, de mim não lembra nem da explicação Não aguento mais, fica sofrendo aqui, esperando por você Sei que vai doer, mas já me decidi, escuta o que eu vou te dizer Eu não quero mais você, se me entende não dá mais Acho melhor me esquecer, e vê se não me procura mais Eu não quero mais você, se me entende não dá mais Acho melhor me esquecer, e vê se não me procura mais Eu estou aqui tão sozinho, tão triste porque você não está aqui Você me deixa e sai por aí, de mim não lembra nem da explicação Não aguento mais, fica sofrendo aqui, esperando por você Sei que vai doer, mas já me decidi, escuta o que eu vou te dizer Eu não quero mais você, se me entende não dá mais Acho melhor me esquecer, e vê se não me procura mais Eu não quero mais você, se me entende não dá mais Acho melhor me esquecer, e vê se não me procura mais Eu não quero mais Sucesso pra apaixonar os corações Sozinho estou, perdido nessa solidão Que por você, que por você, sofre o meu coração Você me deixou, sem ao menos me avisar Nem me disse adeus, como é que eu vou aguentar Eu fico aqui, chorando, sem saber onde vou te encontrar Eu fico aqui, chorando, sem saber onde vou te encontrar Mas vou ficar, te esperando Sei que vai voltar Os dias passam, saudade aperta Tento me acalmar, tento me acalmar Tento me acalmar, mas não dá Meu coração tá pedindo, pra me te encontrar Mas não sei onde está, eu fico aqui, chorando, sem saber onde vou te encontrar Mas vou ficar, eu fico aqui, chorando, sem saber onde vou te encontrar Mas vou ficar, eu fico aqui, chorando, sem saber onde vou te encontrar Mas vou ficar, eu fico aqui, chorando, sem saber onde vou te encontrar Eu fico aqui, chorando, sem saber onde vou te encontrar Eu fico aqui, chorando, sem saber onde vou te encontrar Mas vou ficar, te esperando, sei que vai voltar Eu fico aqui, chorando, sem saber onde vou te encontrar Mas vou ficar, eu fico aqui, chorando, sem saber onde vou te encontrar Mas vou ficar, te esperando, sei que vai voltar Eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar Por volta, meu amor E esse groove que eu fiz é pra todas as novinhas É melhor tomar cuidado com a dancinha na cobrinha E esse groove que eu fiz é pra todas as novinhas É melhor tomar cuidado com a dancinha Assim ó Parararara 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 Pararararara E esse groove que eu fiz é pra todas as novinhas E esse groove que eu fiz é pra todas as novinhas É melhor tomar cuidado com a dancinha na cobrinha Bora quebradeira que é sucesso, bora sim menino 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 O paredão já tá ligado, as meninas tão dançando Com barulho dos meus graves e os médios estrondando Todo mundo aqui no baile pode prestar atenção Coloca a mãozinha na cabeça, agora desce até o chão De um, de dois, vou mandar descer, vou mandar descer E vai quicando Com o dedo na boca ela desce me olhando Com o dedo na boca ela desce me olhando Essas meninas já tá no clima Eu vou por baixo e ela vem por cima Essas meninas já tá no clima Eu vou por baixo e ela vem Pode descer, pode descer A brincadeira do carinho E vai quicando Vai quicando Com o dedo na boca ela desce me olhando Com o dedo na boca ela desce me olhando Essas meninas já tá no clima Eu vou por baixo e ela vem por cima Eu vou por baixo e ela vem por cima Essas meninas já tá no clima Eu vou por baixo e ela vem Pode descer, pode descer A brincadeira do carinho E vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Vai quicando Com o dedo na boca ela desce me olhando Vai quicando Com o dedo na boca ela desce me olhando Vai quicando Vai quicando, vai quicando, com o dedo na boca ela desce me olhando